Fala galera! Aqui é o Tilipe! Hoje a gente vai abrir esse Sonic! Puxar, não é? Esticar? Sim! Vou deixar aberto aqui, porque é muito difícil de abrir. Aí eu tenho que abrir com... Sumiu! Você tem mais dois bonecos do Sonic. Tem esse pequenininho. Tem esse maior. E agora o terceiro boneco é o Sonic de esticar. Né? Sim! Olha a caixa dele aqui galera. Ele já pegou, já abriu. Como que ele é peso? Mostra para a câmera aqui, mostra aqui. Galera é o Sonic. Ele é molenga? É molenga! Vamos lá, começar os testes com o boneco. Parece que ele estica bastante gente. Dá para esticar o braço, né? As pernas e o corpo todo. Olha galera! Olha, ele puxa quarenta centímetros. Quarenta centímetros? Hã? Quarenta centímetros. Olha o que fala aqui ó. Super flexível. Tem que puxar quarenta centímetros. Fica gigante, dá para esticar muito. Esse aqui é o amigo dele e o outro é o amigo dele. Vamos fazer o primeiro teste? Sim! Vamos esticar o braço dele. Bota aqui ó na foto. Hã? Ai ai ai! Hã? 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 Galera, agora eu vou fechar uma foto. Hã? 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 Agora é a cabeça que ele vai ficar gigante. Hã? 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 Como ele ficou engraçado. Será que ele fica esmagado? Amassa ele. Amassa ele. Amassa ele. Deixa eu ver como ele fica... Hã? Morri. Ele fica engraçado. O que será que tem dentro desse boneco, Pedro? Tem slime? Será que tem slime? Sim. Pedro. O que? Será que ele é maior que esse boneco aqui? Sim. Sim, deixa eu ver. Parece que ele é menor. Mas será que se esticar ele fica maior? Acho que sim. Vamos esticar então para ver se ele ganha dele? Vai. Vai. Passou. Passou. Olha galera, para vocês verem. Ele é pequenininho, tamanho desse. Mas quando estica ele fica maior que aquele. Qual que é maior galera? Esse. Esse. Qual que é o maior deles Pedro? Esse. Esse? Aham. Agora estica ele para ver se ele ganha. Tá bom. Passou. Agora ele é o maior. Nossa, passou. O boneco elástico ficou muito maior. Tem slime aqui? Será que tem slime dentro? Será que estica tudo nele Pedro? Sim. Então puxa o pé dele para ver se estica. Estica muito. Estica muito. Estica muito. Piela é a sandália. Até o sapato mesmo. Esticou o sapato dele. Agora estica o braço. Não acredito, meu filho morreu. Opa. Morri. Estica com o espinho dele. Opa. Estica com o espinho dele. Opa. Até o espinho. Estreta. A orelha. Estica com a orelha. E aí E aí Eu amo linda Vai você segurando lá Vai Ah 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 voltou Bom foi aprovado Sim galera Seja os comentários Eu gostei nesse momento do Sonic Deixa o like Se inscreve no canal Pra ajudar o canal P20 de crescer Que a gente grava mais vídeos né filho Tchau